E aí garoto, melhor você não arriscar Não vou deixar essa passar Garoto, escuta Com minha filha você não se iguala Não vou permitir que você esteja com ela Isso você custe o que custar Não vou deixar pra lá Esquece ela garoto, deixa pra lá Oh minha filha você não vai ficar Não vou deixar essa passar Garoto, escuta Com minha filha você não se iguala Com minha filha você não vai ficar Com minha filha você não vai ficar Com minha filha você não vai ficar